Pituca aqui no meu colo assim, né? Porque nem senta, nem senta. Olha a Judite, olha a Judite no colo da Mayara. Eita, velho, que linda! Gostosa! Vamos lá, vai! Vamos lá fazer xixi! Gente, peraí! Judite, você não existe, Judite! Aqui! Não, mamãe não vai de perto do bar, minha filha. Ficou nervosa. Vai lá fazer xixi com você, vai! Vai lá! Vamos lá, vamos lá, mamãe vai lá com você, vai! Vai lá, meu anjinho, vai! Mamãe tá aqui, vai lá fazer xixi bonito, vai! Ali, o jornalzinho ali! Ali, minha filha, vai lá! Vai lá! Ai, Judite, eu fiz xixi errado! É, cara! Vamos pra lá! Olha esse vestido, peraí, vem cá! Vem cá, endireitar o vestido! Não aguento essa cachorra! Ai, meu Deus do céu! Tão linda, gente! O que foi, Pituca? Esse vestido todo torto, Pituca? Vem aqui! Vem aqui, endireitar esse vestido! Pronto! Linda! Minutos! Amaral! Ai, tá sendo minuto! Parou! Parou, 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 parou! Parou, parou, parou! Ai, que agressão, gente! A última agressão do ano! Tá bom! Parou, 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 parou! Parou, 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 parou! Parou, 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 parou Valeu, Marcelo!